E o próximo orador é uma das figuras de futebol do nosso país e confesso que eu já corri quilómetros para o conhecer e finalmente chegou o dia! É verdade, a Sofia almoçou ao lado do Nuno Gomes ela já conheceu pessoas incríveis, super famosas mas pela primeira vez eu via nervosa porque ela estava ao lado do Nuno Gomes e estava emocionada Estava um bocadinho Mas ele não é assim tão bonito Acho que o Afonso está um bocado chateado comigo por causa disso Olha, e aquele árvore acabado dele? Não, não, fica bem, fica bem Mas também nem bebeu o vinho nem nada, não? Não, bebeu, bebeu os dois costos Os ovos molos até foi imenso Foi uma vergonha Sabem, os ovos molos têm-nos ali guardados Têm-nos ali guardados Mas sabes que ele também anda meio triste Não, é, João Tinha a terceira O próximo convidado vive na nossa instituição em Cantão desde 2015 E na primeira futuridade estava aqui no palco E mais a sua participação histórica no futebol nacional e internacional É sobretudo conhecida pela sua relação Escaldando pela nossa piedade Aí está Aí está Reparem na felicidade da nossa piedade O Nuno Gomes aqui não estava tão acabado Mas aqui já foi no dia mau A verdade é que a piedade não é ciumenta E aqui nota-se o entusiasmo de todas as pessoas Por recebermos o próximo orador E por isso deem as boas-vindas ao nosso próximo orador Que é O Zinho Não, é o, é o O Zinho Olha só Pumba Ó pá, às vezes não ganha sempre bem Não era suposto que estás a tocar música Tocar música sempre Pessoal também se faz Olha isso Estou a dar-te toques, pá Toques com um bombo? Então Eu vi de ser com o quê? Eu vi de dar-te toques com as bolas Com a bola de futebol Isso todos fazem Com um bombo? Alguém faz toques com um bombo? Espera aí Eu logo vi Claro E se tu és prona E se agora faz lá mais um bocadinho Vai lá, mostra lá ao pessoal Não me pagam a cinta Espera, quer fazer aquele truque? Outra vez Pega um mal Obrigado Obrigado Olha, eu nem vou tentar Eu faço assim Eu passo já ao nosso próximo orador Que sabe dar toques na bola Como ninguém Sabes quem é? Eu queria era ver Dar toques com um Mas olha, podemos deixar aqui E experimentar Olha, vou e dar Nuno Gomes Obrigado, boa tarde Estão a ouvir-me? Não Estão a ouvir-me Olá, boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Obrigado por terem vindo A única coisa que eu fiz questão de não me esquecer Foi de agradecer ao Centro Comunitário da Gafanha do Carmo O convite E dar os parabéns a todos aqueles que trabalham no centro E que fazem com que os dias de todos os utentes De todas aquelas pessoas que lá vivem Seja um dia melhor Portanto, os meus parabéns a todos aqueles que, desde já Os meus parabéns a todos aqueles que trabalham no centro E que cuidam também daquele cartaz Que eu tive conhecimento Porque acho que deve ser bem tratado Eu sei que agora está meio lesionado num pé Espero que recupere rapidamente A tempo do Mundial, se calhar De resto Eu sou sincero Não me sinto muito confortável neste papel aqui Com tanta gente à minha frente Quando o Ângelo me fez o convite Eu aceitei Porque eu considero que a causa é muito bonita E como figura pública Acredito que, se calhar Muitas pessoas tenham curiosidade em ouvir-me Mas não sei se vocês vão sair daqui Tão contentes como se calhar estariam Antes da minha intervenção O tema futuro Eu também pensei em muitas coisas Sobre o que falar aqui no dia de hoje Mas a minha mãe sempre me disse Desde pequeno que o futuro a Deus pertence E portanto Eu pessoalmente Em relação ao meu futuro Do dia de hoje para a frente Em 2068 Fazendo as contas Eu terei perto de 92 anos Se estiver aqui Se estiver presente Será uma alegria com certeza Mas creio que vai ser difícil chegar Aos 92 anos Mas vamos ver Vamos ver o que é que acontece Aqui para a frente Vou fazer por isso Vou fazer por chegar E acima de tudo Poder estar rodeado dos meus amigos Da minha família E em alegria Como é óbvio Eu vou-vos contar um bocadinho Daquilo que foi Ou daquilo que é a minha vida Ou daquilo que foi A minha carreira como futebolista Porque nós para pensarmos Também acho que tenho que dizer Esta frase que se calhar Muita gente conhece Para pensarmos o futuro Temos que nos lembrar Do nosso passado E eu Também não vou dizer aqui O que é que eu sonho ser Daqui para a frente Porque Se não vocês ainda pensam Que eu sou uma espécie De 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 Vidente Ou uma espécie De De maia De maia Porque Eu tive um sonho Quando era pequenino Que era ser jogador de futebol E portanto eu concretizei esse sonho E portanto Se eu vos disser Aquilo que eu sonho ser Daqui a uns anos E se por acaso acontecer Vocês ainda pensam Que eu tenho Poderes sobrenaturais Mas eu sempre sonhei Ser jogador de futebol Desde Que eu me lembro De ser gente Por volta dos 6 7, 8 anos Antes não consigo Recordar-me mais nada Tenho muito Muitas gemórias De ver Alguém se lembrar Um europeu De 84 Em França Onde vi Diante da televisão Todos os Jogos de Portugal E vibrei muito Com os Jogos de Portugal E fiquei muito triste Quando fomos eliminados Nessa 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 Meia final Pela França E Desde aí Que eu tive sempre Esse sonho De ser Jogador de futebol E de um dia Poder representar A nossa seleção O nosso país Em momentos como aquele E eu felizmente Consegui Consegui concretizar Esse sonho Mas nunca Pensando sempre Pensando sempre Que queria ser Jogador de futebol Não é? E deixando de lado Toda e qualquer outra Outra alternativa Esse foi se calhar Um dos Aquilo que eu também Consigo fazer Analogia Para aquilo que é As pessoas Que trabalham Normalmente Durante anos E depois Estão a chegar À reforma Muitas delas Pensam O que é que vai ser Depois da reforma O que é que vamos fazer Qual é Aquilo que nos vamos Dedicar Há ali Eu creio Um vazio Que pode ser comparado Também Com o abandonar O deixar de jogar futebol Ou acabar a carreira A maior parte Dos jogadores Muitos jogadores Se calhar Não tanto agora Mas no passado Não sabiam mais O que fazer à vida Depois de acabar De jogar de futebol Porque Não estavam preparados Para isso E eu também Nunca pensei No fim da carreira Desde pequeno O que eu queria Era jogar futebol Queria ser jogador de futebol Queria jogar no Benfica Queria jogar na seleção Queria jogar Onde pudesse E nunca pensei A longo prazo E hoje em dia Admito que Continuo a não pensar A longo prazo Mas muito por culpa Dos meus filhos E eu quando penso no futuro Penso mais neles Do que no meu futuro Propriamente dito Acho que quem é pai E quem é mãe E se calhar Vive mais preocupado Com o futuro dos filhos Do que Do que Do que o futuro Deles próprios Mas Recuando no tempo Eu saio Eu nasci em Amarante No norte de Portugal E saí de casa Dos meus pais Para seguir esse sonho Com 14 anos Fui viver Para o Porto Para jogar no Boa Vista E sempre com esse objetivo De poder Ser jogador de futebol Sendo que A grande preocupação Dos meus pais Nessa altura Era em relação Aos estudos Em relação A escola Eu ia viver Sozinho Com outros Colegas Da mesma idade Na mesma situação Do que eu Portanto Fomos para Uma casa Que pertencia Ao Boa Vista Miúdos Com 14 15 16 anos A viver Sozinhos Sem os pais Muitos A maior parte Não eram do Porto Eram de outras cidades Cidades mais pequenas Portanto Eu Com 14 anos Vi-me a viver no Porto Uma cidade enorme Comparada com a minha Sem os meus pais Portanto Aquilo para mim Era Um sonho De estar Poder fazer O que me apetecer Continuei a estudar Que era a grande Preocupação Dos meus pais Eu estou a falar Dos estudos Porque eu acho Que é Aquilo que vai ser O futuro Dos jogadores De futebol Daqui para a frente É termos Jogadores de futebol Mais preparados Para o fim Da carreira Acima de tudo Em termos De formação Académica Muito por culpa De exemplos Do passado Que abriram os olhos A mim A colegas Da minha geração E que Vão preparar melhor Os atuais jogadores Há uma maior Preocupação Neste momento Dos atuais jogadores Em pensar O futuro Pós carreira Porque é Muito complicado Nós Passarmos quase 30 ou 40 anos A jogar futebol Num dia a dia Com uma rotina Que estamos habituados Com um fim de semana Com os jogos E é de um dia Para o outro Que tudo termina E muitas das vezes É difícil lidar Com essa situação E creio que os jogadores Hoje em dia Estão mais preparados Porque também Têm mais exemplos Daquilo que foi O passado De alguns jogadores E portanto O futuro Vai ser Eles conseguirem De uma forma Ou de outra Conciliar O desporto O futebol Neste caso De alta competição Com o tentar Ter uma formação Académica Que lhes permita Depois De acabar o futebol De poderem Procurar outros empregos E procurar Outras saídas profissionais Porque A reforma Entre aspas Do jogador de futebol Continua a ser A ser aos 65 anos Mas a carreira Do jogador Acaba 20 ou 25 anos Antes dos 65 E portanto Até a reforma Ainda vão muitos anos E a reforma Dos jogadores É muito mais cedo Do que a reforma De Das pessoas Do resto das pessoas Recuando outra vez Eu Apanhei-me no Porto Sem os meus pais E a grande preocupação De eles Era Que eu estudasse Porque não me queriam Deixar ir para O Boa Vista Porque sabiam Que eu ia Mais tarde ou mais cedo Abandonar os estudos Isso aconteceu Por acaso Por acaso Não foi por acaso Foi uma decisão Um pouco Mal pensada Na altura Mas também Devido àquilo que eram As circunstâncias Da minha vida Naquela altura Eu comecei A jogar no Boa Vista Comecei a ser Muitas vezes Chamada à seleção Começou a ser Muito difícil Eu estar presente Fisicamente Nas aulas E comecei A perder matéria Comecei Cada vez mais O foco A estar no futebol E não nos estudos E portanto Eu com 17 anos A caminhar Para o décimo ano Desisti De estudar E dediquei-me A 100% Ao futebol Eu hoje reconheço Que isso foi um erro Ter deixado De estudar Na altura Por outro lado Reconheço também Que tive A carreira Que quis ter E tive E tive Também Não consigo Decifrar Que se Tivesse na altura Continuado a estudar Se ia ter A mesma carreira Ou não Estou orgulhoso Da carreira que fiz Fiquei contente Mas sempre Durante a minha carreira Sempre tive esse amargo De ter deixado A escola Estudos para trás E portanto Eu quando Termino a carreira Sentia aquele vazio Porque eu nunca Nunca pensei Eu quis sempre adiar O meu final de carreira Porque eu sabia Que o dia Que decidisse O dia Que ia ser o último dia No futebol Como jogador Não havia volta A dar E portanto Eu sabia também Que os melhores anos Da minha vida Como pessoa Estavam a terminar Mas isso eu não sei Porque eu creio sempre Que o melhor Poderá estar Até se calhar Em coisas diferentes Que nós pensamos Que não estariam E por isso Eu continuo A acreditar Que É uma frase Xavão também Que o melhor Está para vir Voltei aos estudos Depois de acabar A carreira Porque decidi Que devia recuperar O tempo perdido Não por não me sentir Preparado Para funções De De dirigente Que é aquilo Que eu quero ser No futuro E já fui Diretor Diretor esportivo Que é o que eu quero fazer E portanto Eu achei Que me devia preparar Também Com mais e melhores Ferramentas Em termos académicos E também Para homenagear Os meus pais Que sempre Que sempre me chatearam E sempre disseram Que quando eu saí De Amarante Sempre disseram Que eu mais tarde Ou mais cedo Iria Iria deixar De estudar E que sabia Que para eles Que para eles O eu sair Da escola Estava a dar-lhes Um desgosto E portanto Eu quis voltar Também à escola E quis tirar Um canudo Para que eles Ficassem contentes De resto Um jogador de futebol Hoje em dia Tem Acima de tudo Um maior conhecimento Daquilo que eu tenho Que eu tinha Na minha altura Sabe Que no final Cor-de-Rosa E a maior parte Dos jogadores Hoje em dia Em Portugal Pelo menos Se não jogar Nos três grandes E mesmo Alguns jogadores Que jogam Nos três grandes Não têm Dependência financeira Depois de acabar A carreira Para não fazer nada E portanto Os jogadores Precisam de fazer Alguma coisa Quando acabam Quando acabam A carreira E há um trabalho A ser feito Pelo sindicato De jogadores De futebol Para alertar Cada vez mais Para esse tema E os próprios jogadores Também já Meteram na cabeça Que é possível Durante Durante A atividade Durante a carreira Conseguir conciliar Com os estudos E há Hoje em dia Temos exemplos De jogadores Que ainda estão Em ativo E que já Tiraram necessituras Já tiraram Cursos Mestrados E que já estão Preparados Para o final Para o final Da carreira Portanto Daqui para a frente Vamos Com certeza Ter mais episódios De jogadores Que jogam E que estudam Ao mesmo tempo Porque eu acho Que é esse O futuro Dos jogadores De futebol Que é Não só Ter a experiência De serem jogadores De futebol Mas também Estarem preparados Para fazerem Aquilo que quiserem Ser Depois de ser Jogadores de futebol Acho que é um bocadinho Isto O futuro Em termos De futebol De resto Eu Em relação Ao meu futuro Em relação Àquilo que é O tema futuro De 2068 Tenho muitas dificuldades Em saber O que é que vou estar A fazer Em 2068 Mas olha Espero que possa estar Se calhar aqui A ser convidado outra vez Se calhar vou entrar De outra forma Não é? Mas espero Poder estar aqui Daqui a 50 anos Muito obrigado Obrigado